Salve, salve, gente amiga da bola. Estamos chegando aí com mais um programa 7x1. Hoje, um programa especial de homenagem ao grande Diego Armando Maradona Franco, o genial Maradona. Gente, aqui no canal, todo mundo que aprecia o bom futebol, não tem como não reverenciar esse grande ícone do futebol mundial, ídolo do povo argentino, Luiz até com a camisa da seleção argentina, Léo com a camisa do Boca Juniors, um dos clubes que o Maradona defendeu. E eu estou aqui trazendo a do River Plate, tem a faixa ali atrás também, em River Plate, que foi um dos grandes adversários do Dieguito na época que ele atuava pelos gramados argentinos. Mas é isso aí, galera. A morte do Diego Maradona pega um pouco de surpresa, porque realmente ele, até pouco tempo atrás, tinha feito uma cirurgia, estava mostrando recuperação, mas a gente sabe que fora dos gramados o homem era uma fera também e viveu uma vida muito desregrada e, de repente, pagou aí esse preço. Mas vamos falar da genialidade dele dentro de campo, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Léo, você aí ostentando a camisa do Boca Juniors, fala aí qual foi a sua grande lembrança aí do Maradona. Olha, como não lembrar do Maradona, na Copa de 90, né? Ele foi um dos protagonistas que levaram o Brasil a ser eliminado nas oitavas de final. Eu me lembro, tinha 10 anos naquela época, e marcou muito o nome dele na minha memória. Já tinha uma vaga lembrança na época da Copa de 86, mas ele foi um gênio. Depois do Pelé, acho que, sem dúvida, é o maior jogador de futebol do mundo. Ele marcou dentro de campo, né? Pela sua genialidade, suas jogadas, seu talento, sua técnica. E, com certeza, o futebol hoje perdeu aí uma das suas estrelas que vai brilhar lá no céu agora. É, rapaz, não é mole não, hein? Ele tratava muito bem a pelota. Gustavo, e pra você, qual é a sua grande lembrança aí do gênio Maradona? Me dizem que todo mundo de gênio de louco, todo mundo tem um pouco, né? Eu acho que ele tinha muito de gênio e muito de louco, né? E no bom sentido, eu digo, né? O cara é extremamente autêntico, muito polêmico, muitas vezes, com posições concisas, fortes, mas sempre muito autêntico, né? Não é um cara que fala uma coisa e faz outra. E a lembrança mais antiga que eu tenho de um jogo de futebol, como se um flash na cabeça, eu tinha seis anos de idade, é justamente desse jogo Brasil-Argentina na Copa de 90. Eu nem ligava pro futebol nessa época, mas eu lembro que eu, enfim, meus pais me levaram na casa de algum amigo deles pra assistir o jogo. Lembro da jogada, né, que o Maradona fez, deu a bola pro Canid, o gol, da frustração de todo mundo. Depois disso, aí eu, sei lá, fui com oito anos de idade, que foi quando eu realmente comecei a acompanhar futebol, pegar o gosto pelo Santos, e por aí vai. Mas essa foi a primeira, a lembrança mais longínqua que eu tenho. Eu fiz um drop sobre o Maradona uma vez, que é contando a história de quando ele quase vestiu a camisa do Santos. Em 95, o Santos fez uma reformulação do elenco. Já pode, se você puder, pode botar o card aí também pra galera curtir e conferir esse episódio. Também tem algum outro aí que de repente eu possa indicar pra galera. Vai lá, continua. Com certeza. E assim, rapidamente, o Santos negociou com o Maradona, o Pelé, né, através da Pelé Esportes. O Pelé foi até a Argentina, conversou com ele, e acertou tudo. Só que quem que ia pagar o salário? É, o Santos precisava de apoio. Dizia-se na época que o Renato Duprá, que era o dono da Unicór, se eu não tô enganado, na época, pagaria os salários integrais. Só que aí demorou, tal, e ele fechou com boca. E aí, em 98, ele já tinha parado com boca, sentava no final de carreira mesmo, já tava acima do peso, já tinha suspeita de um último doping da carreira dele, e tava tudo certo pra ir pro Santos, só que o Leão não deixou. Agora eu fico pensando, se em 1995 ele tivesse jogado, imagina o meio de campo com Giovanni e Maradona. Só faltava o Botafogo ser campeão, aí ia ser magia demais, né? Não, mas é... Você já contou essa história e é bom revisitá-la aí, quem puder dá uma conferida nesse episódio, que é bem interessante também. Luiz, você como o membro mais experiente aqui do nosso canal, qual é a lembrança aí que você tem do grande Maradona? Eu nasci há 10 mil anos atrás, né? Eita, Raul Seixas! Demais, né? O Maradona despertava uma coisa na gente muito interessante, né? Como, por mais que a gente gostasse de vê-lo jogar, a gente olhava ele como rival. Sim. Então era uma coisa muito engraçada, porque você olhava e falava assim, ah, ele fez isso, ué, tudo bem, mas ele está contra a gente. Ele sempre estava contra a gente. Ou seja, sempre tentando diminuir, né? É lógico, como todo... Torcedor, né? O time, né? A gente tentava diminuir a grandeza dele, né? E eu acho que a lembrança que eu mais tenho do Maradona, ele com careca, né? Aquela dupla infernal que moveu... Na verdade, era um trio. Na verdade, era um trio, porque tinha um alemão também, que ex-meio campista de Botafogo, que jogou muito no Nápoles. Sim, sim, sim. Não, mas assim, aqui, eu lembro de... De ver a amizade que eles tinham, né? O careca e o Maradona, o respeito, a amizade, a dedicação, o entrosamento. Então, quando eu olhava os dois, foi a primeira vez que eu olhei assim, e falei assim, pô, juntou a fome com a vontade de comer, né? Porque ambos fizeram, deram um espetáculo na Itália, que poucos... Quem teve a sorte de ver, viu o que não teve, pega na internet pra ver, porque... Não, vale muito a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Cada lance dos... Vamos lá, falar sério agora, né? Nesse sentido, né? Cada lance do Maradona era um espetáculo, né? Parecia que a bola grudava no pé dele e... Que nem... Não, ele tinha... Ele tinha habilidade pra fazer mágica mesmo com a bola e construir cada lado. No aquecimento, né? No aquecimento já era um show. É. E outra, se ele não tivesse tido os problemas que teve de peso, problemas com drogas, dope, suspensão, ele teria sido ainda maior do que ele foi dentro de campo. É, eu tenho dúvida. Eu acho que a gente... Eu, como já fui atleta e a gente sempre... Odiou, né? Vamos falar a palavra feia, né? Odiar. Quem usava doping, a gente sempre foi contra, a gente sempre menosprezou quem usava doping. Eu acho que isso... Isso me... Me fez olhar pra ele com um pouco menos do que eu deveria olhar. Hoje eu encaro... Encaro assim. E eu acho que essa grande pena do trabalho dele, né? Ele não soube cuidar da carreira nesse sentido, né? Eu fico triste porque é o que você falou, Gustavo. Ele poderia ter sido muito maior do que foi. Não, não tem a dúvida. Eu só queria fazer uma observação nisso que você falou, Luiz, que eu concordo. Mas, assim, existe aquele doping que o cara faz pra tirar vantagem naquele jogo, naquele campeonato. E no caso do Maradona, era um caso de dependência química também. É uma doença. É, mas na época a gente não sabia, né? A gente... Era... Pra nós, na época, era doping. É que nem eu vejo... Vejo hoje os esportistas, né? Às vezes... Hoje a cafeína não é doping. Mas quantas pessoas perderam suas medalhas porque tomaram cafeína e hoje, já que não é doping, por que não volta a dar medalha pro cara? Deveria ser. Assim, né? Então a gente olhava... Aí você tem que respeitar o que é preconizado no momento, né? Não tem jeito. Enfim. É, não, eu sei. Mas é que a gente... Dentro do esporte que eu praticava, alguns atletas foram... Alguns ciclistas foram julgados porque tomaram o que não era doping na época. Então não poderia ser julgado. É, eu... Eu sou... Eu... É engraçado porque quando você fala do Maradona, eu tenho... Eu faço uma viagem no tempo, né? Porque a minha primeira Copa do Mundo de lembrança de garoto foi em 82. Em 82, o Maradona já estava na seleção argentina, mas ele era um novato. Ele estava chegando. Ele era tido como uma grande promessa, um grande talento do futebol argentino. É, é... Vinha chamando a atenção. Mas a Argentina tinha um time encorpado e tinha outros valores também, né? Então quando o Brasil ganha da Argentina naquela fase semifinal da Copa de 82, o nome dele é mais um a ser colocado entre os que ficaram na roda para o time brasileiro, enfim. Já na Copa de 86, não tem jeito. É um protagonista. É, aquele jogo contra a Inglaterra nas oitavas é um negócio absurdo. Porque, pô, como diria um amigo meu, ele é protagonista de um lance mais canalha que a gente possa ter no futebol. um dos lances mais emblemáticos de histórias da Copa do Mundo foi um dos maiores robos da história do futebol. o gol de mão. Não sei se você viu o que eu postei hoje. Uma charge de Deus recebendo o Maradona sem a mão de o Maradona e ele fala assim seja bem-vindo e o Maradona agradece entregando a mão de Deus, né? A charge é o mais legal que eu já achei. Então, assim, ele protagonista esse lance que é extremamente canalha, extremamente nocivo, né? Mas depois ele tem um lance de gênio que é aquele segundo gol que é maravilhoso e depois contra a Bélgica ele faz um outro golaço, enfim. Era o Maradona, era o Maradona. E pra mim o que você falou, Luiz, que às vezes você tenta diminuir, eu lembro que nessa época a gente tinha as transmissões do campeonato italiano aqui no Brasil e por uma similaridade de cores eu comecei a gostar do Milan e o Milan tinha vários embates com o Napoli. Porra, então era cada jogaço que você justamente queria isso, diminuir o que o cara tava fazendo, enfim. E de um lado você tinha um Milan muito forte, um Napoli que, porra, veio ganhando tudo. chegou aos seus dois únicos escudetos na fase do Maradona junto com o Careca, Alemão, enfim. Então você tem isso. E aí depois tem aquela cena, aquele outro toque de genialidade que foi quando ele faz toda a jogada do lance do gol na Copa de 90 que elimina a seleção brasileira naquela partida também de oitava de final, que pra mim é um dos jogos mais loucos que você pode pegar e assistir de Copa do Mundo porque uma seleção tomar um passeio como a seleção da Argentina tava tomando o Brasil meteu quatro bolas na trave perdendo o gol pra caramba. Ah, teve o caso da água batizada lá com o branco, enfim, tem uma série de histórias. Mas, meu amigo, o cara pegou a bola, passou por um, dois, três, tocou pro... deixou o companheiro na cara do gol. Como diria o Apolinho Austin Rodrigues, estopa um a zero e fim de papo. Não tem jeito. E a última lembrança que eu vou trazer, eu tive o prazer de ver com o Gustavo, aí quem quiser também pode puxar pra ver o 7x1 com pipoca que a gente gravou sobre o programa do futebol argentino, o futebol de primeira, futebol de primeira, que pega 20 anos do futebol argentino e mostra justamente o começo do Maradona, o retorno dele ao futebol argentino e uma das cenas hilárias e assim que você mostra que o cara realmente tinha respeito e era respeitado, num jogo em que o Castrilli, aliás, torcedor da portuguesa, torcedor do Corinthians, vai lembrar muito bem desse nome, Javier Castrilli, pra avaliar a pita um jogo de forma desastrosa e o Maradona tá nesse jogo. E aí o que que acontece? Ele no final do jogo acaba a partida, o calor da situação, acha que o Maradona vai pra cima do Castrilli com o dedo em riste, agredindo, não, ele bota as duas mãos pra trás e começa a argumentar com o Castrilli e o Castrilli fica ouvindo ele numa boa e a galera em volta, aquele clima pesado e ele não sai, ele não exalta a voz, ele simplesmente, obviamente, tá todo mundo falando ali, ele tem que passar a mensagem dele e foi uma cena também hilária. Uma outra coisa, uma outra passagem que eu esqueci, que eu já esqueci de falar, foi que eu quase tive o prazer de ver o Maradona jogar ao vivo nas finais da Copa América em 1989. As finais, a final e a disputa de terceiro lugar foram disputadas no mesmo dia, no Maracanã, eu fui pra esse jogo, só que a Argentina não tinha mais chance de título, tinha perdido do Brasil 2x0 e pro Uruguai também de 2x0 e aí no jogo que valiu do terceiro lugar o Maradona não quer jogar, enfim, entrou em algum acordo com a comissão técnica argentina e ele não jogou a disputa do terceiro lugar, mas ele foi protagonista de um lance maravilhoso no jogo contra o Uruguai que ele quase mete um gol do meio campo, ele dá-lhe um balão e a bola explode no travessão do goleiro Uruguai, foi um lance que ficou pra história das Copas Américas e quase que eu tive essa oportunidade de vê-lo em campo, mas faltou um pouquinho e hoje a gente lamenta a partida desse grande gênio do futebol argentino. Posso fazer um parênteses aí, rapidinho? Fala, claro. Aproveitando, essa semana a gente tá dando tchau pra dois gênios, né? O Maradona e o Fernando Vanuti, né? O Fernando Vanuti na comunicação também era maravilhoso. Era maravilhoso. Então, nós crescemos, nós somos uma geração que vimos ele trabalhando efetivamente no Globo Esporte, no Esporte Espetacular, até jornal Sonal ele fez, né? O cara é fantástico, o cara é um ótimo profissional e a perda dele é algo que me deixou bem triste, bem emocionado ontem e me deixou muito sem, assim, bem triste mesmo, sabe? Sem chão. São dois personagens que, pelo menos, eu acompanhei desde a minha infância e foram embora praticamente no mesmo dia. Alô, você que tá aí eu ainda curti muito o Fernando Vanuti por causa das transmissões de carnaval, né? Isso também. Tem muito desfile de escola de samba aqui, aqui no Rio não tem jeito. Léo, tu acompanha o desfile de escola de samba? Não muito, não sou... Com essa cara eu sabia que você não curtia muito. O Nelson lê o jornal da... Eu sou mais da turma do rock and roll, gosto mais do rock and roll. Não, mas eu sou... Eu me amarro no rock and roll também, mas uma coisa não invalida a outra. Eu sei, eu sei. Mas não é muito meu gênero musical, mas eu admiro a festa do povo, eu acho legal a festa, todo aquele clima, acho que é uma exaltação da cultura nacional muito importante, muito legal. Costumo até assistir as duas primeiras com a família aqui, mas depois eu vou dormir. É, não aguenta. Você torce para alguma ou não? Oi? Você torce para alguma escola? Olha, eu tenho simpatia pela Portela, acho que tem grandes músicos, que todos têm, de uma forma geral, mas acho que tem alguns músicos que em particular que são ainda integrantes da Portela, que eu acho que me remetem a um carinho especial. mas não é dizer que eu sou portelente, não, eu só tenho uma admiração à Pela. Então, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos falar de desfile de escola de samba de carnaval em outro programa. Pois é, quem sabe alguém faz um samba enredo em homenagem ao Maradona, com certeza, mas isso não tem a dúvida que vão pintar compositores aí. Renatão, você viu que o Gustavo já inaugurou a árvore de Natal dele aí? Tem uma iluminação bonita. São meus vizinhos, mas eu providenciei uma para cá também. Tá bom, aqui em casa por conta da criança a gente já começou a montar a magia do Natal aqui. Pessoal, com essa homenagem aí a Fernando Vanuti, esse ícone da comunicação esportiva, ao grande Diego Armando Maradona que brindou aí por muitos anos nos gramados do mundo afora aí com grandes jogadas e gols geniais. A gente vai chegando ao final desse programa pedindo para você fazer a sua inscrição no canal, fazer seu comentário, compartilhar aí, chamar a gente para ver os nossos vídeos. Beleza, pessoal? Renatão, vamos encerrar com um aplauso para eles? Vamos! Vamos, Luiz! Obrigado, por favor. Obrigado! Meu nome é Nath, sou torcedora do Botafogo do Rio de Janeiro e eu também sigo o canal 7 a 1. do Rio de Janeiro e eu também de A CIDADE NO BRASIL